Tudo fica mais bonito quando você está por perto Você me levou ao delírio, por isso eu confesso Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima o meu corpo sente Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima o meu corpo sente Vem pra cá, deusa do amor Vejam o bloco lodum ao passar na avenida Todos cantando felizes de bem com a vida Caminhando lado a lado Formamos um belo casal Somos dois namorados No swing dessa banda Balança o mais forte alicerce que tem nesse mundo O cupido me flechou Foi no bloco lodum que encontrei, meu amor Vem pra cá, deusa do amor Vem me embalar Tudo fica mais bonito quando você está por perto Você me levou ao delírio, por isso eu confesso Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima o meu corpo sente Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima o meu corpo sente Vem pra cá, deusa do amor Vem pra cá, deusa do amor Formamos um belo casal Somos dois namorados No swing dessa banda Balança o mais forte alicerce que tem nesse mundo O cupido me flechou Foi no bloco lodum que encontrei, meu amor Vem pra cá, deusa do amor Vem me embalar, nene Para, 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 para Para, 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 para Vem me embalar, nene Vem me embalar, nene Para, para, para Vem me embalar, nene Vem me embalar, nene Para, para, para